Olá, aqui quem? Fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, essa porta que a gente tem aqui, essa janelinha, né, que a gente ainda tem pra trocar ideia, cada vez menorzinha, cada vez mais restrita, é como se todo dia eles estreitassem de fato essa pequena passagem por onde passam as informações. E agora vem mais um desses planos maléficos, pra que seja impossível mesmo, né, que a informação fuja do controle das autoridades. Eles tentam o tempo todo censurar plataformas como o YouTube, como o Facebook, etc, né, todas as plataformas, e tá sendo uma grande batalha, porque a população tem ciência disso, e aí eles começam a pensar em outras maneiras, literalmente, obscuras de se fazer isso. E o nome de um desses métodos se chama Splinternet. A matéria sobre esse assunto chegou até mim através do nosso irmão Luciano José Oliveira, o nosso querido Tito. Um abraço forte pra ele, um abraço apertado ao nosso irmão. Sempre atento aí às coisas que realmente interessam, tá aqui, ó. O que é Splinternet? E por que ela ameaça a internet? Ela é uma matéria de 11 de agosto, mês do desgosto, de 2023. E, como vocês já sabem, quem me acompanha há anos sabe disso, eu não gosto desse mês, eu acho que muita coisa ruim, pelo menos comigo, acontece nesse mês, e eu não curto muito ele, né, apesar que pode acontecer em todo momento, eu sei que eu tô sendo supersticioso, mas eu acho que existem dias, horas, meses, anos que são mais carregados do que outros, eu acredito nisso, né, enfim. Mas tenho fé e certeza que Deus é maior do que tudo isso. Mas, enfim, é um mês que, quanto mais passar rápido, eu acho melhor, esse mês do desgosto. E vamos lá. No cenário digital, em rápida evolução de hoje, Splinternet se tornou um termo da moda e uma preocupação crescente, tanto para governos quanto para indivíduos. Mas o que é e por que isso importa? Imagine a internet como uma vasta teia de aranha, interligando todos os cantos do globo. É um sistema dinâmico que conecta mais de 65 mil redes únicas, permitindo que os dados viajem rapidamente e com eficiência impressionante. Dentro desse sistema complexo, os pontos de troca de internet agem como rubens, permitindo que os dados escolham os melhores caminhos, tecendo a tapeçaria global de informações. Contudo, agora, visualize uma tesoura cortando os fios dessa teia, desconectando certas regiões. É isso que a Splinternet faz. Uma ação deliberada dos governos, governos autoritários, para desconectar áreas específicas da internet, seja usado como sanção política ou para suprimir a discordância, as consequências são amplas e prejudiciais. Porque, como ele deu o exemplo aqui, é como se, de fato, fosse uma enorme teia de aranha, vários pontos de ligação, e quando você corta aquele ponto, ele também sustenta a rede. Mesmo que seja pouco, ele é um ponto que sustenta a rede. Quando você corta, você deixa a rede inteira sujeita a que aconteça problemas. Então, quem é que adora usar? A gente vai chegar lá, né? Mas você já imagina quem é que é fã disso aqui. Splinternet, também conhecida como cyber-balcanização, refere-se à fragmentação da internet em redes separadas e, muitas vezes, incompatíveis. Pense nisso como a divisão de uma paisagem digital unificada em ilhas isoladas, cada uma regida por diferentes regras, regulamentos e até mesmo tecnologia, segundo a matéria do El Tempo. Mas vamos nos aprofundar em como o Splinternet realmente funciona. Primeiramente, o Splinternet desafia a própria essência da conectividade global. Quando um país se isola, reduz os caminhos de dados disponíveis, desestabilizando toda a estrutura da internet. Até o que eu falei pra vocês, a questão da rede aí, né? E da tesoura. A teia de aranha e você cortando ali os pontos de fixação dela. É como remover vigas de suporte de uma ponte. O sistema fica mais fraco e propenso a falhas. Agora, desconexões podem ocorrer naturalmente, como quando o vulcão submarino entrou em erupção em Tonga em 2022, causando danos físicos aos cabos. Mas são as desconexões deliberadas, como as implementadas pela Coreia do Norte, que são mais alarmantes. Essas são alcançadas através do bloqueio de domínios específicos ou filtragem de endereços IP, criando barreiras virtuais que isolam e controlam o fluxo de informações. Especialistas de DSX, uma importante empresa de infraestrutura da internet, apontam a latência como uma das principais vítimas. Os países que se desconectam afetam a velocidade e a qualidade da conexão global. Então isso é um perigo, porque fazem isso. Imagine tentar chegar a um destino, mas encontrar a rota direta bloqueada e ter que fazer um desvio sinuoso. É isso que acontece com seus dados, resultando em tempos de respostas mais lentos e largura de banda limitada. Agora, uma pausinha aqui, meus irmãos. Se isso aqui fosse feito para a proteção do cidadão, da população, até que se entendia, né? Mas você vê, quem é que gosta de usar isso aqui? Você ouviu, Coreia do Norte, China, né? Com certeza o Lula deve ser um grande fã disso aqui também. Porque eles não querem que você tenha as informações como hoje. Você vê cada vez maiores restrições, justamente porque as plataformas estão temendo que esse tipo de coisa se amplie. Porque cada vez os governos estão ficando mais autoritários, e isso é natural, é uma consequência da população estar mais ciente do que acontece. Por exemplo, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que está circulando aí, não fui eu que montei, né? Está em todas as páginas de Facebook que você andar, em alguns canais aqui do YouTube que você visitar, você vai ver, né? É o Lula explicando como perdeu o dedo. Vamos rever aqui, e em seguida a gente volta. Eu era torneiro mecânico e quebrou um dispositivo numa prensa, uma prensa transversal. A prensa fechou, eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Pobre, trabalhando da noite, sabe? Pelo sistema do INPS, naquele tempo não tinha muita opção. E aí o médico poderia até ter aproveitado o cotorzinho aqui para eu coçar o ouvido. Ele preferiu o cotar tudo. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol para não machucar os peixes. Mas eu só queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de feri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Essa é a prova da minha relação com vocês. Então veja, uma simples bobagem dessa, como você acabou de conferir, que só prova o verdadeiro caráter desse cara, ela não aparecia na mídia. Era simplesmente jogado para debaixo do tapete. E agora, ainda assim, quando aparece, como você viu, contra fatos não há argumento, ainda assim, quando aparece agora, há quem vai defender. Aparece os jornalistas pagos, comprados, para dizer que o cara estava brincando, velho, você está levando a sério. Em uma entrevista ele falou sério e na outra ele está brincando. Eles vão dizer que é isso. E é uma interpretação deles. O que ele fez foi contar duas versões para o mesmo problema. Ponto final. Ele não disse em nenhum momento ali, olha, eu estou brincando, tá? Estou só resenhando aqui com vocês. Não. Ele afirmou, disse aquilo e ficou por isso mesmo. Então, é ruim para governos autoritários, é ruim para governos que querem uma dominância, um plano de governo, que não está de acordo com o que a população deseja e espera, que a informação seja mostrada dessa maneira. Que não tenha como contra-argumentar, porque a maioria deles seguem a lei de Alex Crowley. Fazer o que tu queres, há de estar na lei. Eles querem o debate. Situações onde um bandido vai, por pura preguiça de trabalhar, por pura falta de amor ao próximo, vai, esfaqueia um jovem, que está ali começando a vida, um pai de família, para levar uma mixaria, o celular que o cara tem, e que ainda tem argumentação a favor do bandido. Não, mas esse cara aí, ele fez isso aí, porque ele é uma vítima da sociedade. Aí você diz, olha, mas a vítima dele era mais pobre do que ele, teve menos condição do que ele, mas conseguiu um emprego e estava trabalhando. Pois é, de todo jeito é um opressor, né? Porque, por mais que ele tenha nascido pobre, ele agora tem um trabalho, e o outro não tinha. Então, o outro era a vítima, e atacou para se defender. Como se foi ele que foi em cima para roubar o celular do cara? Mas ele estava sendo oprimido. Então, esse tipo de discurso, que não tem cabimento em lugar nenhum, é para ser mantido. Os próprios likes das plataformas, como essa daqui, foi tirado por conta disso. Porque os jornalistas querem pegar um assunto que eles chamam de polêmico, que na verdade é absurdo, que fere os valores das pessoas, e dizer, olha, teve pessoas contra e a favor. Aí você vai ver, como era aqui. A favor. Manifestação através dos likes. Mil pessoas. O vídeo teve um milhão de visualização. Mil pessoas deram like. A favor. 700 mil deram dislike. Quer dizer, você fazer uma matéria diante de um fato desse, que qualquer um pode conferir, que teve mil a favor e 700 mil contra, e você querer dizer que foi equilibrado, ficava muito na cara. Então, tira, tira, tira de todo jeito. Porque nós precisamos manter certas argumentações. Hoje, cada vez mais, quando a gente vai vendo como as coisas são feitas dentro da política, a gente vê que a maioria do que está aprovado hoje aqui no país não foi feito de forma democrática. Segundo eles próprios, os políticos, existe uma ferramenta chamada de ferramenta da menoria. E não é nada mais, nada menos do que os deuses do Olimpo. Também não vou entrar muito nesse assunto, até porque não é a questão desse vídeo hoje. A questão aqui é outra. É explicar você sobre essa internet. Mas aí, junta com o que a gente já sabe, com o que a gente já fala aqui, e você entende como é que as coisas estão sendo feitas. Essas tais ferramentas, né, da menoria, têm imposto a maioria, coisas verdadeiramente intragáveis, e que, essas sim, ferem, machucam, e geram como consequência um monte de problemas inclusive psicológicos. Mas dane-se a maioria, o negócio é em pouco, porque é uma questão aí espiritual também. Em essência, o Sprinternet fratura a unidade do World Wide Web, transformando-a em ilhas separadas e isoladas. Isso compromete não apenas a eficiência técnica da internet, mas também os princípios de livre fluxo de informações e comunicação aberta que se tornaram a marca registrada da nossa era digital. Em conclusão, o fenômeno da Sprintnet não é apenas uma questão técnica, é uma questão de preocupação global. Ao cortar os fios que unem o mundo, corremos o risco de perder a essência do que torna a internet uma força tão revolucionária. É um alerta para a vigilância, o diálogo e a cooperação internacional para manter a web como uma ferramenta de conexão e não de divisão. E aqui encerra a matéria. Bom, a gente sabe também que essas governanças globais são as primeiras a fazer em questão para criar regras abusivas e absurdas, onde você não pode mais literalmente se expressar. Literalmente, meus irmãos, a gente está entre o cão e a besta-fera, vocês me desculpem falar isso, mas é a verdade. É a verdade que está aí diante de nós e que a gente sente as consequências todos os santos dias. A verdade é essa. Daqui para frente isso vai se intensificar, tem muita coisa para ser feita não só aqui com os brasileiros, mas no mundo de forma em geral. Tem muita coisa para ser aprovada, para entrar em vigor e que não entrou ainda. Está atrasada, literalmente, a agenda 2030 está atrasada. Essa agenda, como mostra o filme de Soliente Green, ela era para 2020, não para 2030. Ela está 10 anos atrasada e eles estão correndo o máximo possível para colocar ela em dia. Então, por conta disso mesmo, a gente vai passar por muitas coisas abusivas e muitas das liberdades que nós tínhamos já estão sendo repensadas, já estão mudando totalmente da água para o vinho. E isso vai se intensificar, meus irmãos. Inclusive, mais e mais impostos também vão surgir, porque você imagina, se você vai fazer aí na sua casa uma reforma, você vai gastar grana. Você sabe que isso vai levar uma boa parte do seu suor nos próximos meses. A maioria do cidadão é assim. Então, não pense que com um grande sistema é diferente. Esse dinheiro, esses bilhões que eles têm em computador, eles só valem até certo ponto. A riqueza real está na matéria-prima e na mão de obra. Nota por nota, dígitos em computador, isso aí só tem efetividade se você puder trocar pela matéria-prima e pela mão de obra. E eles sabem disso, meus irmãos. Eles sabem muito bem disso. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Como eu disse a vocês, o negócio era explicar esse Sprint Net, que os governos mais autoritários estão querendo fazer ainda, porque estão vendo aí que ainda aqui rola muita informação. E se pessoas vêm e mostram o outro lado das coisas, como a gente faz aqui, por exemplo, faz as pessoas questionarem, aí fica ruim para se manter o poder, para se manter o povo em rédea curta. Então é isso, meus irmãos. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. É essencial que você faça isso, inclusive para o trabalho continuar existindo, tá certo? Agradeço a cada um que fizer, quem puder se torne membro do canal. O YouTube também leva muito isso em consideração. Por enquanto, não há qualquer regalia para quem se torna membro, a não ser os emojizinhos que eu mesmo desenhei. Mas fora isso, a gente tem aí o do Faca no Zoiudo, do Zoiudo estourado e o do Dr. Enes, o selo da sabedoria. Então é isso, meus irmãos. Você que puder e quiser, se torne um membro aí do canal, isso ajuda muito. E aqueles que não podem, não tem problema também não, família. Você ajuda tanto quanto quando você comenta, deixa o like, tudo isso ajuda muito. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui! Fiquem com Deus.